Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra mais um Get Better With Me, na verdade eu acho que é o primeiro aqui do canal e eu queria dizer pra vocês que eu vou almoçar com meus amigos e vamos escolher o look, vocês vão me ajudar Gente, eu comprei essa blusinha, ela tem uma alça, mas eu vou usar ela com marcaia e não tem outra opção, eu quero montar um look com ela, vai ficar muito lindo Aí eu posso ir ou com essa calça de óculos preta, que eu acho que vai ficar linda, eu vou provar com ela ou com a calça jeans, essa é a produção, se eu provar com essa e gostar eu vou com essa, senão vamos pra outra Bom gente, sinceramente, outra calça jeans não entrou a calça preta, ficou parecendo um pijama esse top eu tô de jama, então eu vou trocar o pijama, eu estou numa crise de tensão agora Coloquei essa blusinha curta preta e vou continuar todo o meu look a partir dela porque não tá dando, hoje não tá dando Coloquei esse jeans preto, vou pro look all black, agora eu vou colocar os acessórios em cima umas coisas mais coloridas, que eu acho mais bonitas Tô em dúvida dessas duas bolsas aqui, ou eu vou com a de Micho ou eu vou com essa da Gucci Essa aqui tem um toque mais dourado, não chega a ser um rosê, também não chega a ser um dourado muito forte Essa aqui é toda prata, então eu vou ver que vai combinar mais com as minhas joias Antes de eu escolher a bolsa, tô em dúvida dos tênis, ou eu vou com esse da Gucci aqui, ou eu vou com o meu Dunk Mas eu acho que o Dunk vai ficar mais bonitinho aqui, pelo estilo do look Bom gente, de bolsa, então eu vou com a de Micho, de alça curta E taquei um blazer assim por cima E esse é o look final, vou filmar melhor pra vocês O look final ficou assim Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Tchau Tchau